Olá a todos! Sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Eu hoje trago-vos mais um vídeo daqueles que vocês tanto gostam, um vídeo de comprinhas. Portanto, eu hoje trago-vos aqui comprinhas de vários sítios diferentes. Portanto, tem aqui Sephora, Sradivarius, Jara, H&M, portanto, tem aqui várias coisas que eu quero partilhar com vocês. E, portanto, sem mais demoras, vamos lá começar. Então, vou começar pela H&M porque de lá só trouxe uma peça, mas uma peça linda de morrer. Que foi este vestido aqui. Ele é assim uma cor que eu, à partida, não inclinaria muito porque é assim um verde clarinho e depois tem umas flores que é assim meio rosa-vermelho. Só que eu depois vesti o vestido e eu adorei vê-lo no corpo e depois vou vestir para vocês verem como é que ele fica. Porque assim, vocês provavelmente não dão nada por ele, mas o vestido fica incrível. Ele é um vestido bem comprido e fluido e, portanto, tem assim este padrão floral. Eu acho que ele é super elegante e fica mesmo super giro e é muito confortável. E depois ele atrás tem as costas assim um bocadinho mais abertas, portanto, fica mesmo muito, muito bonito. Ele foi 39,99 e eu trouxe o número 38 porque achei que o 36 ficava assim um bocadinho apertado demais e desconfortável. E, portanto, trouxe no 38 e eu achei que ficou perfeito. Depois da Stradivarius eu comprei este vestido que eu estou a utilizar hoje, que eu estou super no love com ele. Ele foi super baratinho, foi de R$7,95 se não me engano. Eu já tirei a etiqueta porque estou a vesti-lo, não é verdade. Mas eu acho que ele fica mesmo muito giro, ele é super confortável e, portanto, eu depois mostro-vos uns close-ups de como é que ele fica por inteiro. Estão a ver. Mas ele é muito confortável e depois tem assim este padrão também com florzinhas que eu achei que era super verão. Ele é super fluido, confortável, portanto, eu adorei completamente. E da Stradivarius eu adorei a coleção portuente. Trouxe também de lá mais algumas peças que eu achei que a coleção da Stradivarius estava o máximo. E, portanto, de lá trouxe esta saia que também, à partida, não seria a minha cor. Porque vocês sabem que eu sou muito mais de cor-de-rosas e neutros do que propriamente azuis, verdes, etc. Mas eu achei tão giro esta saia, achei que ficou tão bem que tive que a trazer. Ela é muito giro, eu tenho aqui estes pormenores de botões na parte da frente e depois é toda assim poliçada com bolinhas. E eu também adorei o tecido porque achei super suave e confortável. Esta saia aqui, ela foi R$19,99 e eu trouxe no tamanho M. Honestamente, eu acho que ela fica ligeiramente larga na cintura, mas como ela também tem esta parte das presilhas, eu acho que depois dá para adicionar um cinto. E, por último, da Stradivarius, trouxe este top mega fofo, este crop top cheio de detalhes, de bordados, de renda, que eu adorei. Ele fica muito giro também com a saia, porque eu até experimentei os dois em conjunto. E estes tops assim, meio girly, de renda, etc. com bordado, eles estão super na moda e, portanto, eu estou super ansiosa por começar a utilizar, porque eu adoro este tipo de peças girly, vocês sabem, então quando elas ficam em tendência, na moda, eu adoro. E, portanto, este top aqui, ele foi R$15,99 e eu trouxe também no tamanho M. Depois, foi uma loja que eu normalmente não costumo ir, mas que já tinha curiosidade para experimentar os produtos da marca, que foi a Pedra Dura. Eu ainda não tinha nada da marca, mas já tinha há algum tempo curiosidade de experimentar e, portanto, trouxe lá dois brincos que eu vou mostrar. Portanto, os primeiros que eu escolhi foram estes brincos assim, que eles são um bocadinho maiores, estão a ver? E eles têm esta parte em dourado e depois têm esta parte em rosa bebê, meio brilhante. E depois escolhi também estes prateados, que eu achei que eles eram super versáteis e iam ficar bem com looks diferentes, quer para o verão, quer para o inverno. Acho que eles são mesmo muito, muito versáteis e, portanto, achei-os também super giros. E tanto o par de brincos dourados com cor-de-rosa como os prateados foram ambos 12€. Depois eu tive um pequeno desconto porque fiz a adesão ao cartão da Pedra Dura, que lhe dá um desconto. Portanto, ficou um bocadinho mais barato. Portanto, se vocês também não tiverem conta lá, também lhes aconselho a fazerem, porque assim tem um pequeno desconto na primeira compra. E depois a queridinha Zara, uma pessoa não sabe ir às compras sem ir à Zara e perdi-me na Zara, para variar, não é verdade? Portanto, ainda na onda dos tops rendados, eu trouxe lá este. Ele foi assim um bocadinho caro mais para o que é, eu sei, só que eu gostei tanto, tanto dele e eu adoro estes tops mesmo, que eu quis muito trazer este. E, portanto, ele foi 25,99€, ele era um tamanho S, ele fica assim também super giro. Ele é um bocadinho mais comprido do que o outro da Stradivarius, mas ele também fica muito fofo e eu acho que vai ficar super bem com calças de cintura subida, com calças de cintura subida, acho que vai ficar muito giro. Depois, também da Zara, ai, esta camisa está toda enrodelhada, porque é daqueles tecidos que ficam enrodelhados com muita facilidade, mas pronto. Eu trouxe lá esta camisa assim acetinada, que eu achei que ela ficou linda, linda, linda. Claro que ela assim toda a uma escada não fica muito gira, mas quando tiver passada a ferro, como deve ser, vai ficar. E, portanto, ela tem um tom super giro, assim, meio champanhe, super fluida, super confortável, perfeita para o dia-a-dia, para o trabalho, quer para um jantar, para tudo e mais alguma coisa. Sério, eu acho esta camisa super, super versátil. Esta aqui eu tive que trazer no tamanho S, porque eu achei que ela é assim um bocadinho grande demais. A etiqueta foi 22,95€, esta camisa. Ainda na onda das camisas, também trouxe da Zara esta. Se bem que esta não é bem uma camisa, é mais uma t-shirt fluida. E, portanto, ela tem assim um folhinho aqui no meio, que fica muito giro. E lá está, também acho que é uma peça super versátil, tanto para o dia-a-dia, para o trabalho, como para sair à noite, para um jantar, etc. Também foi 22,95€ e eu também estive trazendo o tamanho S, porque também achei que era um bocadinho grande demais. Portanto, achei que o modelo era assim demasiado baggy. E, por último, da Zara, eu trouxe estas calças de cintura subida, que eu amei. Achei que elas ficaram muito bem no corpo e são muito confortáveis. E eu trouxe no tamanho 38, que é normalmente o meu número, portanto, fez méritos. Não achei que elas eram grandes demais, nem pequenas demais. Ah, e as calças foram 22,95€. E, depois, as outras coisas que eu tenho aqui para mostrar são da Sephora e são aqui nos recebidos, que eu já partilhei no Instagram, mas como eu sei que há pessoas aí desse lado que não me seguem pelo Instagram, eu vou partilhar também aqui com vocês. E, portanto, eu tive de comprar esta paleta incrível, de edição limitada de Game of Thrones, da Urban Decay. A sério, eu sou fã de Urban Decay e de Game of Thrones, portanto, esta paleta não me podia passar ao lado de todo. E eu achei que a paleta estava super bem conseguida e tinha cores lindíssimas. Portanto, a paleta, ela é assim, parece um livro. Ela é muito grande, portanto, de todo que não vai ser travel friendly. Mas eu também acho que isto é mais uma paleta para colecionar e não tanto para ser prático, sabem? E ela tem, portanto, esta parte inicial com um espelho. E depois vocês abrem e tem trono. How cute! E depois aqui diz... E esta quote é do Tyrion Lannister, portanto, tem aqui uma quote da Daenerys e outra do Tyrion. Really cute! E depois, aqui de lado, retira-se a paleta em si, que ela está dividida assim por secções, com bastante as casas do Game of Thrones. E tem assim tons bastante neutros, mas também tem assim uns mais escuridos, tipo este roxo super tchan. Também este verde que eu estou ansiosa para utilizar. E, portanto, eu quero muito fazer um look com esta paleta aqui no canal. Portanto, deixem lá em baixo nos comentários se gostavam de ver todo um vídeo a testar esta paleta, porque eu teria todo o gosto em fazer este vídeo. Eu estou muito, muito ansiosa por começar a utilizar esta paleta. E depois, ainda da Sephora, eu trouxe dois produtinhos da Too Faced. Trouxe este iluminador aqui em creme ou gel, que ele é o You're So Jelly Jelly Highlighter. É tão cute! Reparem nesta embalagem com gressinhos holográficos. How cute! A cor que eu trouxe foi a Gilded Champagne, que era a cor assim mais champanhe. E, portanto, a embalagem depois é assim. O iluminador é assim em creme, estão-me vendo? Ele é muito luminoso! E depois, o outro produtinho da Too Faced que eu trouxe foi este lip gloss, que ele é lindo, deu-me ver a Super Glickery. Ele é da linha Rich & Daze Link e eu trouxe o lip gloss na cor All The Stars. E, portanto, o lip gloss é assim. Como podem ver, também é super brilhante. E, portanto, eu estou ansiosa também para começar a utilizar. E, por último, eu já partilhei no Instagram, mas queria também partilhar aqui no canal, que recebi estes produtinhos da Redcan, que são da linha Diamond Oil Glow Dry, que ela é feita especialmente a pensar em dar assim um brilho extra ao cabelo quando nós o secamos. E, portanto, o que eu recebi foi o shampoo, o condicionador e este esfoliante aqui, que ele é para utilizar antes do shampoo. E, portanto, eu estou muito curiosa para começar a utilizar e amei completamente a embalagem, muito gira. E, portanto, eu depois também vos dou o feedback ou por aqui ou pelo Instagram. E, portanto, foi tudo para o vídeo hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Já sabem, se gostaram do vídeo deixem gosto, deixem lá em baixo o vosso comentário. Subscrevam ao canal e ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades. E nós vemos-nos no próximo vídeo. Um grande beijinho! Tchau!